Sim, vai e diz, diz assim que eu chorei, que eu mori de arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim, vai e diz, diz assim como sou infeliz. No meu descaminho, diz que estou sozinho e sem saber de mim. Diz que eu estive por pouco, diz a ela que eu sou louco pra perdoar. Que seja lá como for, por amor, por favor, que é pra ela voltar. Sim, sim, vai e diz, diz assim que eu rodei, que eu bebi, que eu caí, que eu não sei, só sei que cansei, enfim, dos meus desencontros. Corre e diz a ela que eu entrego os pontos. Lá, 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 Lá. Amém.